Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores São Inglês. Hoje nós vamos treinar o uso do either ou either e neither. Let's get started! Either e neither são usados quando temos duas opções. Either significa um e é usado em negativas. Neither significa nenhum e é usado em afirmativas. Repita então agora as frases em inglês. Eu não gosto de nenhum dos meus professores de ciências. I don't like either of my science teachers. Você não gosta dele, não é? Eu também não. You don't like him, do you? I don't either. Peter não está aqui hoje. Martha também não está. Peter isn't here today. Martha isn't either. Eu não gosto de nenhum deles. I like neither of them. Eu não sou nem um conservador, nem liberal. I am neither a conservative nor a liberal. Ele não se lembrava e nem eu. He didn't remember and neither did I. Nenhum dos dois me convidou, então eu não fui. Neither of them invited me, so I didn't go. Nenhum deles parecia interessado na oferta. Neither of them seemed interested in the offer. Mary não apareceu e nem a Ruth. Mary didn't turn up and neither did Ruth. John não passou no teste e Peter também não. John didn't pass the test and Peter didn't either. Ele nem sorriu, falou ou olhou pra mim. He neither smiled, spoke nor looked at me. Alice não sabe dançar e nem a Stella. Alice can't dance and Stella can't either. And that's it for today. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando either e neither e melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós também transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e nos sábados. Siga o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Erika, o Seu Inglês no Instagram, 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 no Instagram